Música São vários flash na hora, como se fosse o foco da câmera Só que eu vou te distorcer na batalha, como se fosse a panorâmica Porque eu faço isso, sabe? Eu sou tipo um anjo de cerâmica Fazendo o verso, cê sabe, meu mano, eu te acerto com a rima que é anti-tetânica Se eu fizesse um novo flow, como se eu houvesse um novo show Que eu vim pra fazer essa rima, te morder meu mano igual um cho-cho Achei legal essa sua corrente, presa em você, né, meu novo oponente Sua corrente congela seu pescoço, mas ela também aprisiona sua mente Você falou até de câmera, nessa que você até se expõe Eu não vou falar que você é meu irmão, rolou de câmera, te maté até no Big Cross É isso, meu parceiro, que na rima você nunca tem essência Você vai perder na batalha, vai perder porque aqui é batalha de resistência, entendeu? Cê cuidou, é isso mesmo, seu rap não prevaleceu Achou que ia rimar, mas não rimou nada Cadê rima boa que você prometeu que não vi? Você não falou nada no Free, e é por isso que você vai cair E é por isso que eu te falo assim, pra mim você nem é um MC Não, não, é você que cai, como se fosse um Pix Bala de câmera, rima antiga, igual a TechPix Assim fica difícil, mano, eu toco na banda Você vai morrer bem antes dessa propaganda Eu não vou morrer, meu mano, é isso que eu sempre vou te falar TechPix é o caralho e a câmera, eu te matando em 4K Se é isso que cê me entende, rap vai prevalecer Eu sou homem, cê só dorme, por isso que eu matei no HD Então mata no HD, que quando eu rime eu boto pra fuder Tem uma parada que eu vou dizer, eu vou te matar logo em 3D Porque eu tô rimando, enquanto você só fica na minha sombra Rimando em 3D, Deus, Diabo e o Jonga Deus e Diabo, é isso que eu vou te falar Eu rima em 4D, Deus, Diabo, Jonga, DK Entendeu? Se fudeu, eu destravo em minha K Agora eu destravo em AK, mas só quando eu vou falar É tipo DK, mas se mano cê não me atura Acha que vai ganhar a DL, cê tá além da loucura Assim fica difícil, cê sabe, meu mano, chapô do bong Vou te botar no barril, porque DK pra mim é tipo Donkey Kong Realmente, meu mano, tá ligado sempre que eu tô aqui pra elevar o clima Eu elevo o clima, eu elevo tudo, até agora cê não elevou a sua rima Por isso que eu falo, você se fudeu A DL, lembrei até de favela viva Você que tá igual e você se fudeu Somos de forma família, só forma família, namorau, namorau Aí família, vamo lá, quem começou foi a Biongira? Que essa Biongira levou o sol de um ponto de barulho E aí família, lembrando, vocês tem que botar o caldo O outro lado, só o caldo, tá fazendo uma coisa, uma parada Morou? Vamos lá pra terra, na Piel Miran Durados em três, dois, um Na Piel Miran, primeiro round Aê, oi, 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 oi Eu sou diferente, por isso cê nunca me entende É isso meu parceiro rimando contra mim Você é um MC inconsequente, diferente Por isso que você não é oponente Pode postar esse vídeo eu fudendo com essa mente Pode postar onde quiser, que posto é só um Zé Na batalha fala nada, veio aqui só de migué Me diz pelo amor de Deus, o que é que você vai arrumar Meu nome até agora, vou seguir improvisando É aqui que você cometeu engano, pois eu não vim arrumar A P7 é essa batalha, hoje eu tô pronto pra bagunçar Cê tem que entender, que o beat bate meu mano Eu tô pronto pra poder fazer, você não manda um ataque meu mano Como que eu vou ter que vim te responder? Assim vai ficar difícil, cê sabe que eu pego e faço versado Enquanto esse MC é diferente, o Miran é diferenciado Diferenciado, mas pra mim você é um arrombado É isso meu parceiro que você vai ficar só um pó É isso mano, você arrumou B.O. Não mandei daqui pra tu, porque de você eu tenho dó Só que rimando meu mano, de você eu nunca que vou ter dó Eu tô tocando outra nota mano, porque eu sou sempre o sol maior Cê são menor, cê são menor, fico no chão Sabe meu mano, que eu faço isso na função Na verdade sai catando o cavaco, meu verso é bonito igual de um violão É isso, mas pra mim você não passa de um zé Cê falou até de nota, por isso mandou migué Você vai sair de ré, porque você tá em prol Foda-se essa nota mano, eu que comandei o sol Você comandou o sol, aí sim nesse caminho É a garota do tempo, cê é a Maju Coutinho Assim ficou difícil, cê sabe que é natural Hoje sua morte vai passar meu mano estampado lá no Jornal Nacional Quem começou foi o Mano Charles, quem acha que o Charles levou esse áudio de uma palma de barulho? Quem terminou foi o Gabriel Miran, quem acha que o Gabriel Miran levou esse áudio de uma palma de barulho? É Gabriel Miran, jurados em 3, 2, 1 Gabriel Miran, salva, palmas que o Charles levou esse áudio de uma palma de barulho